Vivo condenado Mas o dia é certo E como vou saber O que devo fazer Que culpa tenho eu E diga amigo meu Será que tudo que eu gosto É ilegal ou imoral Ou imborda Há muito me perdi Entre mil filosofias Virei homem calado E até desconfiado Procuro andar direito E ter os pés no chão Mas certas coisas Sempre me chamam a atenção Casgo meus botões Bolas eu não sou de ferro Paro pra pensar Mas não posso mudar Que culpa tenho eu E diga amigo meu Será que tudo que eu gosto É ilegal ou imborda Se eu conheço alguém No encontro casual Tudo anda bem No bate-papo e normal Numa noite quente Sugero desfrutar O meu terraço À vista de frente No mar Mas a noite é uma criança Ele serve o café da manhã Então o que fazer Já não quero mais saber Se com alguma coisa Que não devo comer Se tudo que eu gosto É ilegal ou imoral Ou engorda Será que tudo que eu gosto É ilegal ou imoral Ou engorda Será que tudo que eu gosto É ilegal ou imoral Ou engorda Será que tudo que eu gosto Será que tudo que eu gosto É ilegal ou imoral Ou engorda Oh, baby